Alguém aí já morreu? Eu já. Essa semana a notícia da minha morte correu o Brasil inteiro. E com uma velocidade tão grande que eu tô convencido de que apesar de todos os meios eletrônicos de comunicação, o maior e mais eficiente órgão de divulgação é a boca. Agora, de boca em boca, sabe, o negócio foi passando. Morreu o Chico Anísio, o Chico morreu, morreu o Chico, o Chico dançou, tá comendo capim pela raiz, e houve até, sabe, umas formas engraçadinhas de passar a notícia. Sabe quem morreu? Quem? O Chico Cite. Mas o pessoal caprichou, porque me mataram bem matado. Eu tive infarto, trombose, derrame, eu morri num acidente de carro em Minas, no Ceará, em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Mas cercaram pelos sete lados. O negócio foi tão bem feito que eu não sei como é que eu escapei. Que me passaram pro já era, quando eu ainda sou. Continuo moço ainda, né? E como não parti dessa pra melhor, continuo na pior. Que a lacuna que a minha morte ia abrir, vocês podem fechar. Durante muitas horas eu fui dado como morto. Mas morto mesmo, mas a minha não-morte livrou vocês de uma porção de coisas. Se eu demoro mais meia hora pra aparecer aqui na Globo, já tava pronto o Globo Repórter sobre a minha vida. E Globo Repórter é primeira parte. Vocês iam ter que aguentar a capa da amiga. Meus discos iam ser reprensados. Poderiam até ser tocados. Meus livros tirariam novas edições. E podia acontecer uma coisa que só de pensar eu morro de medo. Hoje, excepcionalmente, em lugar do capítulo de Dancing Days, apresentaremos os melhores momentos de Chico Anísio. O que iam me amaldiçoar, Deus meu Deus, já não chega? Dois meses de retratinho, agora é esse chato toda hora? É, e depois que a notícia se espalha, não adianta desmentir, não dá. Tem pessoas que não acreditam em desmentidos. Se você disser, o Chico não morreu, eu vou responder. Morreu, morreu sim. Eu sei de fonte limpa. E aí, você diz, mas eu vi ontem no Fantástico, eu também vi, aquilo é tape. Eu encontrei um tipo desse quando fui votar na quarta-feira. Ele era o mesário da minha sessão eleitoral. Quando eu entrei, estendi o título, ele olhou, me olhou, balançou a cabeça. Eu tinha ouvido falar, mas é a primeira vez que eu vejo o eleitor fantasma. Aí o juiz perguntou, defunto vota? Eu falei, só quando é muito vivo. Olha, aqui na televisão, o contra-rega me viu, só o Chico. Chico, você está vivo mesmo? Eu falei, estou. Está contente? Eu falei, contente como? Perdi duas bramas. Bom, desde terça-feira, o telefone em casa não para. Eu atendi alguns. Por favor, eu queria saber onde está o corpo. Falei, está falando com ele. Uma loucura. De repente, sabe, eu mesmo não sabia bem o que estava acontecendo. O show da morte é mais fantástico do que o show da vida. Só uma coisa, eu preciso pedir a ajuda de vocês. Alguém aí, versado em etiqueta e boas maneiras, poderia me esclarecer o que é que a gente faz com uma coroa de flores mandada para o engano? Tem cinco lá em casa. O que é que a gente faz? Sei lá, finge que não recebeu, devolve o remetente. No livro do Ibrahim não consta. Mas, para evitar qualquer dúvida que ainda haja, Chico Anísio, fantástico. 19 de novembro de 78, ao vivo.